Música Estamos de volta com o programa É na Pisada Num açude sangrando a farra é boa Dão pinote, tibum, muito frecheiro Sugestão de presente é miaeiro pra menino não ter dinheiro à toa Beber água de pote, de quartinha Janta boa, coalhada, com farinha Descansar numa rede logo após Conversar com os vizinhos na calçada Sob a benção da noite iluarada Sertão teu, sertão meu, sertão de nós Num domingo irá missa bem cedinho Sabe é dia do povo fazer feira Comprar carne de lata, baladeira, quebra-queixe, castanha e alfinim Jantar caldo de cana e com certeza Se tiver em gingim, dá na fraqueza Dá moleza no corpo até na voz Igualmente um pirão de meu dia Quente e gordo pra ter mais energia Sertão teu, sertão meu, sertão de nós Assisti uma dança de reisado Um cavalo marinho e um forró Uma banda de pifes sem ter dó Dança frevo, cirando e até chachado Numa roda de coco entrar dançando Puder ver um poeta improvisando Sobre um mote tristonho e muito atroz De um vaqueiro que quase não mais come Porque vê seu cavalo passa fome Sertão teu, sertão meu, sertão de nós De um pneu conseguir fazer balanço Pendurado num galho de um buzeiro Ver os calos nos pés de um tropeiro Relembrando as viagens sem descanso Tira a roupa com a arada do varal Perceber como é gênio Lorival E as tiradas de pinto em tom veloz Ver em Jaxo o pandeiro de beleza E em Dedé enxergar a sua pureza Sertão meu, sertão teu, sertão de nós Vamos com mais música? A gente segue com Isaá, Dona Glorinha do Coco E Helder Vasconcelos fazendo a festa O terreiro secou Comece a molhar Tome seu lugar Que o brinquedo chegou E já vai começar O sol já vai se pôr Que venha o luar Que venha cantar Todo bom cantador Fazer rir e chorar Mas o terreiro secou Comece a molhar Tome seu lugar Que o brinquedo chegou E já vai começar O sol já vai se pôr Que venha o luar Que venha cantar Todo bom cantador Fazer rir e chorar Hoje a noite é sem fim Hoje nada ruim Hoje eu vou batucar Vou pra todo lugar Com você junto a mim Hoje a noite é sem fim Hoje nada ruim Hoje eu vou batucar Vou pra todo lugar Com você junto a mim Vem comigo dançar 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 Hoje a noite é sem fim, hoje nada é ruim, hoje eu vou batucar, vou pra todo lugar, com você junto a mim. Hoje a noite é sem fim, hoje nada é ruim, hoje eu vou batucar, vou pra todo lugar, com você junto a mim. Vem comigo dançar, oh, vem comigo dançar, oh, vem comigo dançar, oh, vem comigo dançar, oh, o terreiro secou, comece a molhar. Tome seu lugar, que o brinquedo chegou e já vai começar, o sol já vai, se for, que venha a lua, que venha cantar, todo bom cantar, não fazer ele chorar. Senhora dona da casa, quem lhe deu tanta bandeira? O glorioso São João, o acidente da coqueira? Oh, senhora dona da casa, quem lhe deu tanta bandeira? O glorioso São João, o acidente da coqueira? Oh, senhora dona da casa, quem lhe deu tanta bandeira? O glorioso São João, o acidente da coqueira? Oh, senhora dona da casa, quem lhe deu tanta bandeira? Oh, senhora dona da casa, quem lhe deu tanta bandeira? O glorioso São João, o acidente da coqueira? O glorioso São João, o acidente da coqueira? Oh, senhora dona da casa, quem lhe deu tanta bandeira? O glorioso São João, o acidente da coqueira? Oh, senhora dona da casa, quem lhe deu tanta bandeira? O glorioso São João, o acidente da coqueira? O glorioso São João, o acidente da coqueira? Oh, senhora dona da casa, quem lhe deu tanta bandeira? O glorioso São João, o acidente da coqueira? Oh, senhora dona da casa, quem lhe deu tanta bandeira? O glorioso São João, o acidente da coqueira? Oh, senhora dona da casa, quem lhe deu tanta bandeira? O glorioso São João o acende da fogueira Ô senhora dona da casa, que lhe deu tanta bandeira O glorioso São João o acende da fogueira Ô senhora dona da casa, que lhe deu tanta bandeira O glorioso São João, o acender da fogueira Ô senhora dona da casa, que lhe deu tanta bandeira O glorioso São João, o acender da fogueira Ô senhora dona da casa, que lhe deu tanta bandeira O glorioso São João, o acender da fogueira Ó, a vida fica muito melhor, rapaz Vamos embora Continuando nessa malemolência Presta atenção Ih Ó Simbora E pode ficar melhor ainda, ó Ih Agora presta atenção no sanfoneiro Ó só Ih Agora vamos cantar, meu povo O que é que pode ser mais importante nessa vida Do que cantar, dançar, festejar, celebrar Ih Se vai trazer, traga pra cá Se vai levar, leve pra lá Se vai trazer, traga pra cá Se vai levar, leve pra lá E o menino quando vai pra lá Nem amanhece o dia e ele já foi embora Só contando o tempo, esperando a hora Segura esse samba que ele vai tocar Segura esse samba que ele vai tocar E a menina quando vai pra cá Se vai trazer, traga pra cá Se vai levar, leve pra lá Se vai trazer, traga pra cá Se vai levar, leve pra lá E a menina quando vem pra cá, chega com sorrido segurando a rosa Leva no seu rosto toda melidosa, a vontade que tem de amar Oi, abre a roda que ela vai dançar, vem com sua saia que é pra gente ver Oi, tem que girar mundo que hoje é pra valer, segura esse samba que ela vai rodar Oi, vamos abrir a roda que ela vai dançar Vem com sua saia que é pra gente ver Oi, tem que girar mundo que hoje é pra valer, segura esse samba que ela vai rodar Bora cantar! Se vai trazer, traga pra cá, se vai levar, leve pra lá Se vai trazer, traga pra cá Se vai levar, leve pra lá Se vai buscar, vai lá Se vai levar, vai lá Se vai trazer, traga pra cá Se vai levar, leve pra lá Se vai trazer, traga pra cá Se vai levar, leve pra lá Traga pra cá Leve pra lá Se vai buscar, vai lá Se vai levar, vai lá Porque eu não posso demorar No ensino de Cristo temos visto o exemplo da planta da catinga Fica seca, emuchesse, mas não morre E com pouco de chuva logo vinga Mais bonita, mais forte, mais robusta E quem vê, nem cogita o quanto custa resistir na quintura do seu chão Mas não há a seca brava que lhe vença Pois no fundo ela sente a recompensa de florir mais amor ao ser sertão Vamos pra mais um intervalo, mas vocês já sabem, é bem rapidinho